Bom dia, meus amores! Hoje é quinta-feira, gente, dia 20. Vou gravar um vlogzinho pra vocês, um pouco do meu dia. Ai, eu tô muito gringada, gente. Ai, ai, que... Eu quero dar dor no pé da barriga, vocês não têm noção. E eu tô bem gripadinha. Dá pra você ver pela minha cara, porque eu acabei de acordar, né? E eu nem teve como eu fazer nada aqui em casa, porque eu tava com muita dor no corpo. E grávida, gripada, não dá certo, gente. Porque a gente não pode tomar remédio, penso. Então, vou começar um vlog pra vocês, ó. Melissinha tá aqui. Estamos de 30 semanas. Segunda-feira fazemos 31. Tá perto da gente conhecer a princesinha. E, ó, meus amores, coloquei minha penteadeira aqui na sala. Eu fiz um cantinho de gravação pra mim gravar os vídeos de maquiagem. E eu ainda não estreiei. Vou estrear em breve. Depois eu vou fazer um tour aqui desse cantinho pra mostrar pra vocês. E minha casa tá uma bagunça, gente. Agora eu vou lanchar. Hoje eu acordei sem fome. Acho que é por causa da gripe. Acho que eu vou tomar só um cappuccino. Meu marido briga até comigo, gente. Michele, você tem que comer. Se você não comer, você não alimenta ela. Aí eu como forçada, gente. Deixa eu dar uma abrida aqui nessa janela. Guardar escoador. Gente, eu tava viciada em tomar café todo dia de manhã. Porque eu sou viciada em café. Só que eu passei a tomar um cappuccino. Que eu encontrei que eu vou mostrar pra vocês. Porque eu viciei. Então agora de manhã é só cappuccino. Deixa eu abrir isso aqui. Pra ficar mais claro. Gente, olha o tanto de louça que eu tenho que lavar. Tô até desanimada. Porque como eu tava dodói, aí não teve como eu fazer nada. Aí acumulou. Eu tenho que lavar. Gente, aqui tá um tempo meio friozinho, chuvoso. Aí, penso em lavar vasilha assim. Mas tem que lavar. Eu quero pôr uma cortina aqui nessa pia fora, fora. Pra tampar. Porque tá muito feio. E hoje pro almoço temos... Bife. Meu marido sai 6 horas, 7 horas. Aí ele pega e tira a carne pra mim. Vou mostrar pra vocês o tempo, como tá. Olha o tempo, gente. Como tá. Tá bem nubladozinho, ó. Dia cinza. Bem cinza. E ó, gente. Eu... É... Troquei um negócio meu com um amigo meu por esse fogão dele. Porque o meu tá muito ruim. O meu tá funcionando só duas bocas. Só que como esse fogão tava parado lá na casa dele, aí ele tá todo sujo. Aí... Hoje à noite meu esposo vai me ajudar e vamos dar uma geral nele. Tipo, ele é muito bom. Ele é de seis bocas. O forno presta muito bem. O meu é mais bonitinho. O meu é mais bonitinho. Só que... Tá vendo? Só que ele não presta, gente. Só funciona duas bocas. E o forno é horrível. Pra você começar a assar uma coisa nele, tem que assar seis horas da manhã pra você comer meio dia. Sério, porque é muito ruim o forno. Aí eu vou ficar com aquele que tá ali fora. Vamos lavar. E vai ficar bom. Agora eu vou fazer meu caputino, gente. Vou colocar vocês aí. Porque... Com tripé eu me embanano mais, gente. Então eu vou colocar no celular, nos cantos aí pra vocês verem. Agora eu vou pegar uma vasilha pra me colocar a água. Vamos fazer o caputino. Vocês vão ventar. Mas me cheire. Você toma o caputino com água. Assim, gente. Eu odeio leite. E mais do caputino, mais leite, né? Só que, tipo assim. Eu odeio leite. Tudo que tem o gosto do leite mesmo. E esse caputino não deixa o gosto do leite. Então eu não tomo. Gente, eu odeio leite. Pra mim, tomar leite tem que ser com uma vitamina de abacate. É no meio de alguma coisa. Agora o leite puro. Pelo amor de Deus. Não. Não. Aí... O meu caputino... É com água, tá? E fica muito gostoso. Muito gostoso. Minha rabinha que eu faço tá suja. Ai, que tristeza. Eu bati o meu caputino aqui no meu copinho. Só que a pilha acabou. E eu também tenho o mixer. E a pilha também acabou. Eu falei pra minha esposa, eu dei pilha pra mim. Começou a achar alguma coisa aqui pra esquentar a água do caputino. Meu micro-ondas estragou também. Só funciona um, dois minutos. Gente, dá até tristeza de ver se essa pilha se não caber. Bom, gente, que a minha filha já tem... Vai fazer isso pra mim, dois minutos em janeiro. Aí, tipo, eu já vou dando alguns serviços pra ela fazer, sabe? Assim, pra me ajudar em casa. Talvez agora na reta final da gravidez. Mas meu marido também me ajuda muito. Mas, tipo assim, ela arruma o quartinho dela. Ela guarda as vasilhas pra mim, pra mim uma vasilha ou outra vez. Ela vai colocando as coisas no lugar pra mim, sabe? Não é preciso serviço pesado, porque ela é criança. Não, não pode. Acho que ela me ajuda muito em casa também. Coloquei aqui pra esquentar. Gente, a minha filha, ela tá numa... Numa reeducação alimentar regrada. Ela não tá comendo nenhum tipo de doce. Porque, como vocês veem no vídeo, ela é um pouco acima do peso. Então, a médica pediu pra tirar tudo dela. Tudo, 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 assim, de doce. Pra ela emagrecer 16 quilos, gente. 16 quilos. Agora, dia 28, ela tem nutricionista. Mas eu sempre passo com ela no pediatra e na endocrinologista. Então, eu já comecei essa reeducação alimentar com ela. Já tem uns 15 dias, gente. E ela já perdeu quase 3 quilos. Sério. E olha que ela não passa fome. Porque você não pode deixar a criança passar fome. Só que você tem que tirar o doce. Tirar as besteiras. E a minha sorte, que a minha filha, ela gosta muito de pão integral. Ela gosta muito de arroz integral. Ela gosta de salada. O problema dela é que mesmo ela comendo as coisas saudáveis, ela quer a besteira. Só que, então, eu cortei, sabe? Cortei, cortei pra saúde dela geral. Porque o pediatra dela me deu uma bronca, gente. Me deu uma bronca. Porque, tipo, se a gente manhar, assim, o filho chora, né? Por uma balinha. Aí, é só uma balinha. Vai lá e chupa. Esse é o nosso erro. Então, tipo, hoje aqui em casa ela não chupa nenhum doce. Aí, quando a gente sai assim, igual sábado, tem o aniversário do nosso pastor. Lá vai ter bolo. Então, assim, ela passa a semana inteira sem comer nenhum doce. Pra chegar nesse dia, ela come pelo menos um pedaço do bolo, entendeu? Porque o médico pediu muito pra mim tirar o açúcar dela. Então, eu tô tirando tudo, gente. E fora que a saúde dela, né? Tipo, vai aumentando a imunidade. Então, difícil é. É nos primeiros dias eu chorei de ver ela pedindo as coisas. Porque, desde que ela nasceu, ela é gordinha, sabe? Ela é acima do peso. E olha que, tipo assim, eu vejo criança que come mais do que ela e não engorda. E ela já tem a tendência, entendeu? Então, tipo, é difícil, gente. É complicado pra uma mãe, entendeu? Tipo assim, ela vê as outras crianças comendo na escola. E ela chega, chora, me impede. Gente, é doído você falar não. Mas, você tem que ter pulso firme e falar não. Aí, dia 28 agora, ela tem pediatra pra passar o cardápio dela. Mas, eu já comecei a dieta dela. Dieta não, reeducação alimentar. Já tem tempo. Porque não pode deixar a criança passar fome, né? E a minha sorte vem que ela gosta de queijo branco. Que é uma coisa muito saudável. Não pode dar queijo amarelo. Então, é muito bom, gente. Aí, tipo assim, a gente tá deixando de comer muita coisa também. Pra ajudar ela. E aqui em casa, também, eu quero manter uma reeducação alimentar. Não aquela coisa extravagante. Tipo assim, ó. O meu arroz branco, eu troquei por arroz parabolizado. Que fica meio termo. Que é o do arroz branco com arroz integral. Porque meu esposo não come arroz integral. Então, tipo, eu comprei esse pra nós. O óleo. Ao invés de usar óleo de soja, eu uso o óleo de girassol. Que é um óleo bem mais saudável. E em coisas frias, azeite. Leite aqui em casa. É só leite desnatado. E minha filha gosta, graças a Deus. Tirei toddy. Porque toddy tem muito açúcar, gente. Eu também não gosto de toddy. Tipo assim... Açúcar aqui em casa. Agora é só açúcar demerara. Eu não dou açúcar pra minha filha. Mas como eu gosto muito de café, mas meu esposo... Então, a gente optou pelo açúcar demerara. Danone desnatado. Gente, essas coisas, entendeu? Aí quando a gente sai, assim... Igual dia 30, vai ter uma festa no clube do serviço do meu esposo. Eu vou levar vocês pra ver. Aí vai ter coisinhas diferentes. Então, tipo assim... A gente não vai comer tudo. Igual... A minha filha não pode nem ver algodão doce. Gente, porque aquilo lá é puro açúcar. Não pode. Gente, ela não tem diabetes, tá? Não tem. Graças a Deus, não tem. Mas, tipo assim... Porque o médico falou que ela tem muito gordura na barriga, sabe? E isso é causado mais pelo açúcar. Então, ele pediu pra tirar. Mas em questão de diabetes, as coisas, ela não tem. Graças a Deus. Ela nunca teve problema. Minha família não tem problema de diabetes. Graças a Deus. Aí, tipo... Eu também não quero comer algodão doce, gente. E olha que eu gosto muito. Mas aquilo lá é puro açúcar. Principalmente eu que tô grávida. Não é muito bom. Mas eu fiz o meu exame de curva glicêmica. E não tenho diabetes. Não tenho tendência de dar diabetes. Graças a Deus. Bom, então mudando de assunto. Minha água tá fervendo. Gente, o cappuccino que eu tô tomando, que é vida. Tá até acabando. Eu falei pra minha esposa trazer outro. É esse aqui da Ranchero. Chocolate com menta. Ele é muito cremoso. Eu já testei quase todos os tipos de cappuccino. E esse aqui foi o que mais me agradou. Porque ele é muito cremoso. Muito cremoso. E muito gostoso. E como eu faço com água... Nem parece, gente. Parece um café bem cremoso. Sabe? É muito gostoso. Olha, o meu já tá... Só no pouquinho. Então, ó. Minha água ferveu. Vou pegar a minha caneca. Vou fazer na minha canequinha da Minnie. A gente é ruim ficar gripada, viu? Muito ruim. Vou tomar meu lanche aqui. Eu vou acordar a minha filha pra ela se lanchar, fazer tarefa. E... Arrumar o quartinho dela. Mas vai espirrar. Ai... Saúde. Eu coloco duas colheres bem cheias, gente. Porque... Isso aqui é muito bom. É bom quando o mixer tá funcionando, sabe? Que aí fica mais cremoso ainda. Coloco só um trispo, assim, de açúcar demerara. Olha o tanto que é cremoso, gente. Olha isso. Olha o tanto que é cremoso. Bebê. Vou beber. Vou beber. Minha casa tá uma bagunça. Eu só vou mostrar pra vocês o tanto de... Que surto! Gente, eu passo aqui e a menina tá sentada lá na cama. Que surto! Peguei e voltei. Dá bom dia? Acabei de acordar. Dá bom dia? Bom dia. Bom dia, bom dia. Gente, olha o tanto de roupa que eu tenho que dobrar. Tá tudo aqui em cima da cômoda da Melissa, olha. Vou dobrar isso só à noite. Olha a bagunça do berço da Melissa. Esse saco amarelo aqui foi tudo que ela ganhou. Que eu gravei vídeo pra vocês e hoje eu vou colocar tudo de molho. Não vou bater na máquina, eu vou colocar tudo de molho. Aí vocês vão me perguntar. Mas a Ana Luísa dá com você. Gente, é... Desde pequena, meu... Assim que eu casei com meu esposo, ele trabalhava à noite, sabe? A noite inteira, então... Desde bebezinha que eu boto ela pra dormir comigo e pra eu não dormir sozinha. Aí, gente, agora estamos naquele processo de transição. É... Tem dia que ela dorme no quarto dela. Tem dia que ela quer ir pra minha cama. Mas eu quero acostumar ela no quarto dela. Por quê? Porque quando eu ganhar neném, se for cesário, entendeu? Eu fico com medo dela meter o pé na minha barriga e tal. Também, gente, ela tá muito grande pra dormir comigo. Aí, de vez em quando, ela vem querer dormir comigo, sabe? Somente nos dias frios. Mas, geralmente, ela tá dormindo no quartinho dela. Ai, meu nariz tá muito ruim. Gente, olha a cremosidade disso. É muito gostoso. E eu quero mostrar pra vocês, gente. Eu peguei uma revista pra me vender. Que tem muita coisa boa de maquiagem. Sério. Muita coisa boa. Então, vai ter muito vídeo de resenha desses produtos. E são produtos que eu queria muito e que eu não tava encontrando. Eu vou mostrar pra vocês. Ai, é muito bom. Muito bom. Ó, gente. Gente, ela mesma acorda e ela prepara o lanchinho dela, ó. Ela já pega duas fatinhas do pãozinho dela. Coloca peito de peru. Um pedaço de queijo. E coloca na chapa. Ela mesma gosta de fazer o lanchinho dela. Acho tão bonitinho, gente. Já tá ficando independente. E bom que ela me ajuda muito. E esse caputinho é chocolate com menta. Então, ele tem um leve ardosinho, sabe? Porque ela tá menta. Mas não é muito não. Olha a revista que eu peguei. Lá em Ciel. Gente, tem muita coisa boa. Muita coisa boa. Eu vou mostrar pra vocês as maquiagens que eu vou pedir pra me gravar pra vocês. Gente, eu tô com tanta ideia de vídeo de maquiagem aqui pro canal. Por isso que eu fiz um cantinho ali pra mim. Pra me gravar. E esses dias eu li um comentário de uma linda falando que eu fico linda de maquiagem. Ai, gente. Obrigada. Se eu pudesse, eu andava maquiada. Quem é mãe? Quem é dona de casa? Quem é esposa? Sabe, gente. A correria que é. Se eu pudesse, eu só andava maquiada. Já acordava cedo maquiada. Mas... É complicado. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Ó, gente. Essa vale pra duas campanhas. Mês de setembro e mês de outubro. Olha, tem muita semi-joia. Sério. Muita semi-joia. Muita. Eu não sei se é semi-joia. Eu acho que é semi-joia. Eu não li direito. Eu peguei ontem. Ó. Tem muita coisa. Mas eu quero mostrar pra vocês as coisas de maquiagem. Também tem muita coisa de casa, gente. Olha isso aqui. Olha. Gente, eu quero pedir isso aqui pro quarto da Melissa. E pro quarto da Ana Luísa pra enfeitar. Olha que lindo, gente. Olha que lindo isso aqui. Tá por R$32,90. Tem muita coisa. Olha essa agenda. Ainda tô querendo essa agenda aqui. Ela vem com adesivo e com papel de carta. Gente, isso aqui eu vou pedir pro canal, ó. Que é planejamento semanal. Vem com 15 folhas. Ai, gente. É muito bom pra se programar pro YouTube. Tem muita coisa. Mas eu quero mostrar pra vocês o da maquiagem. Olha, gente. Esses potinhos. Deixa eu colocar aqui. Eu quero comprar esse aqui também. É só pra notebook, ó. Pra tirar a poeira. Ai, meu Deus. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu meu caputino. Olha os adesivos, gente. Eu também quero comprar esse aqui pra pôr no... Em cima da cômoda da Melissa. E olha, é R$3,50. Olha os quadradinhos pra colocar na pia. Também tô querendo muito, gente. Pra me colocar na minha cozinha. Tá por R$5,90. As do peixinho também pôr no banheiro. R$3,50. Tem o da Arca de Noé. Gente, olha esse. Esse aqui eu vou comprar. Pra me colocar bem ali no meu cantinho de gravação. Que é muito lindo. Muito lindo. Ou se não, na cabeceira da minha cama. Vai ficar muito lindo. Olha, esse aqui tem outras estampas também. Tem de café e de cozinha. Ai, é muito bonitinho. Muito bonitinho. Aí também tem produtos. Olha esse trem de bebê. Eu achei muito barato. Vou pedir pra Melissa. Quando ela poder usar. E pra Aninha também. Agora somos... Agora é duas princesas. Tem que pedir pras duas. Ah, gente. Começou as coisas de maquiagem. Ai. Agora eu invoquei nessa revista. Gente, desencurti de abelha rainha. Invoquei nessa. Olha isso, gente. Tem os iluminadores da Queen. Tem primer. Tem a base da Queen. Que eu quero testar. Tem a plaquinha. Pra você fazer misturinha de base. Tem pó. Agora uma linha que eu tô... Que eu quero demais. É a linha de unicórnio. Gente. É muito brilho. Esse aqui são três iluminadores. Esse aqui é uma base. É um potencializador para iluminador. E esse aqui são três batons que eles... Tipo assim. Eles vêm branquinho. Mas mudam de cor na boca. Que é o batom unicórnio blue. O violete. E o red. Gente. Eu vou pedir, gente. Pra eu fazer resenha pra vocês. Ai. Eu tô ansiosa. Pede agora e chega dia 18 de outubro. Olha esses aqui, gente. É muita coisa linda. É muita coisa linda, gente. Olha isso. Veio o iluminador da Mahave. O bronze da Mahave. Sombras. Batom da Queen. Olha, gente. Esses batons eu achei interessantes. Olha. Esses vêm no potinho. Acho que é da Viviane Araújo. Olha. Vem coisas de unha. Eu amei. Cada cor de esmalte linda. Gente. Minha unha tá um horror. Olha isso aqui. Ai. Agora que deu o final da gravidez. Me bate uma ansiedade. Olha esses lábios do iluminador. Eu amei. Vou pedir também. Tem esses, ó. Ai, gente. É muita coisa legal. Vai ter muitos vídeos de comprinha dessa revista. Muitos, muitos, muitos. Você quer o quê? Descascando a laranja. Dá bom dia pras meninas. Bom dia, menina. Tá descabelada. Por que eu acabei de acordar? Tá descabelada. Tem tarefa hoje? Só leitura mesmo. Só leitura? Só. Passou tudo. E quanto é para as meninas que você tá invocada em comprar material escolar? Eu tô muito invocada em comprar material escolar. Caneta, gente. Ela tá naquela fase de querer usar caneta. De querer ter muitos lápis de cor, sabe? Gente, assim. Meu primo tem um... Sabe aquele lápis grosso? Aí eu tô pensando em comprar ele. Porque ele é muito bom, né, mãe? Ele dura muito, né? Eu tô pensando, mas eu vi um vermelho lá que não durou muito tempo. Tô faltando esse tempo. E aqui, ó. Tava vendo aqui no meu Instagram, acabei de ver que a Mari Maria vai estar aqui no Shopping Flamboyana, minha cidade. Hoje, hoje, 6 horas da tarde, no Shopping dos Cosméticos. E eu não poderei. Ai, que cringe. Eu queria ter um tweet na foto com ela. E aí, gente. Pia finalizada. Limpei o fogão. Agora eu vou fazer o almoço. Vou dar só uma organizada na sala, porque tá uma bagunça. Arrumei a sala. Eu tinha tirado os lençóis pra lavar. Eu gosto de forrar o sofá com lençóis, porque esse sofá ele é de pano. Suja demais, gente. Eu vou mandar lavar ele, porque ele tá muito sujo. Aí eu coloco assim. A sala tá arrumadinha. Pode só limbar o chão. E aqui no quarto, arrumei a cama e joguei a roupa tudo aqui em cima da cama pra mim dobrar. Aí eu vou lavar com esse saco de roupa ali amarelo da Melissa. Tá uma bagunça, gente. Agora eu vou fazer o almoço. Ó, gente, o almocinho de hoje vai ser bife, arrozinho, feijãozinho. E esse aqui é o arroz integral da minha filha. Aí a minha vizinha me deu isso aqui. A irmã mandioca. E a carne da minha filha eu faço aqui na grill, ó. Tá aqui fazendo. Sem nenhum pingo de óleo. Aí quando é frango, essas coisas eu faço na airfryer. Gente, eu tô ruim da gripe. Rui. Queria gravar um vídeo de maquiagem, mas nem vai dar. Gente, mudanças de plano. Eu tive que fazer tudo correndo lá em casa, almoço. Porque eu jurava que a consulta da nutricionista da minha filha era dia 28. Gente, parece que Deus sabe. Deus tocou no meu coração e eu fui olhar. E era hoje, duas e meia da tarde. Quase que eu peguei a consulta da menina, gente. A gente tá indo agora lá. Com certeza eu vou ficar a tarde inteira lá, porque demora bastante. Estamos indo. E tá muito quente, gente. Não deu nem tempo de se arrumar. Só prendi o cabelo. Gente, acabamos de sair. O médico, nós estamos esperando o papai pra vir buscar nós. Tá aqui na pracinha. A gente tá chegando aqui. Nutricionista maravilhosa, gente. Vai mandar o cardápio dela tudo certinho. E graças a Deus, ela falou que eu tava num caminho bom. A Ana Luísa já perdeu uns quase 3 quilos já com a dieta que eu fiz nela. Então tá num caminho muito bom, né? Então vamos ficar aqui agora esperando o papai. Gente, eu vou dar um salto bem alto, porque eu vou cair várias coisas. Um, dois, três, e... Foi alto! Foi altíssimo. Deixa eu ir de novo. Vou ver se vai ganhar. Um, dois, três, e... Foi alto nessa vez não. Gente, tem alguém vendendo churros bem ali. Tá cheirando tanto, meu Deus. A Ana Luísa não gosta e eu amo churros. Só que eu evito comer, por causa que é frito, né? Mas tem vez que eu fico doida pra comer. Sério, igual hoje. Eu tô doida pra comer. Minha sorte que ela não gosta, então ela nem liga. Meus amores, cheguei e tomei banho. Lanchei, tô aqui deitada. Morrendo de dor no corpo, gente. A gripe tá tensa por aqui. Chega, eu tô chorando. O olho não bate, sai lágrima. Aí agora eu vou descansar. Eu vou terminar esse vlog por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clica muito em gostei. Inscreva no meu canal. Um super beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.